Aqui é pra fazer, e aí gente, boa noite, tudo bom? Tamo ao vivo aqui no Facebook, eu tô aqui na Ficha Maria, tem marqueria. Eu falei, né, postei agora há pouco nas redes sociais, Instagram, postei também no Twitter e no Face, falando que eu estaria aqui no canal do Dores Abneradinho de Campos. Mas peraí, ó, ela não quer falar? É que a gente tá ao vivo... Como é que você tá, tudo bom? Tô bem. Tamo ao vivo aqui no Face, tá com vergonha? Tá com vergonha. Mas eu sei porque ela tá com vergonha, ela comeu muita comida japonesa. Muito bom. Como é que é teu nome? É Júlio. Júlio, você sempre vem aqui no Ficha Maria? É, já vem bastante já. Já veio aqui algumas vezes? Não, né? Ou seja, comida japonesa é muito saudável, né? E o Ficha Maria até campeão tá arrebentando, né? Ah, é muito bom. Sempre volta aqui. Recomendo. É mesmo. Você sabe que eu peguei aqui de surpresa a eles, ela não quer aparecer? Mas ó, tá ali, ó. Ela tá com vergonha, tá? Mas ela tá ali, ó. Ó lá, dá um tchau aí, boa. Então assim, porque vocês acabaram o dia de comer, agora já tá indo embora, né? É. Tá bom, mas eu te agradeço pelo menos você já parar aqui e bater esse papo com a gente, viu? Tá bom, obrigada. Vamos com Deus, bom domingo pra vocês, viu? Vai, você também. Valeu, obrigado. Bom, é assim, gente, ó. É meio que de surpresa mesmo. E aí, um abraço pra todos que estão entrando agora. E a casa tá assim, sempre cheio, domingo à noite, legal demais, né? Eu quero falar de uma promoção, antes de entrar na casa, falar de uma promoção bem bacana. Quinta, sexta, sábado e domingo. Promoção Quero Hot Roll, né? Essa promoção é bem legal, sim. Consumindo acima de R$ 80,00, é isso. Você ganha um cupom, né? Ganha um cupom. Você vai preencher esse cupom e deixar no caixa. Dia 23 agora de dezembro. É o sorteio. Um baita combinado de Hot Roll. É maluco, né? É uma promoção bem legal. Você ganha e o garçom que te servir também ganha. É isso mesmo? Sim. Show, né? Agora deixa eu virar a câmera rapidinho. Tá entrando uma galera aqui, ó. E aqui, ó, o Ficho Marinho. Deixa eu mostrar a fachada, né, gente? Mostrar a fachada pra você que tá assistindo essa live agora. Agora volta pra mim. Eu quero o seguinte, vamos entrar de novo lá. Tamo aqui no canal 2 em Santos, tá? Vamos voltar? Ó, Noel, dá uma boa noite aí, tudo bom? Boa noite, beleza? No final, já vai se preparando que eu vou te perguntar endereço e telefone daqui, tá? Tá bom. Não vai fazer que nem da outra vez, não, hein? É, mas vai ser assim, vamos entrar. E assim, tá? Ó, antes de continuar com essa live, falar pra você o seguinte, Noel, a gente tava lá fora conversando antes de começar essa live e ele falou assim, ó, deixa eu conversar com o pessoal que tá aqui dentro, o pessoal que tá aproveitando, comendo gostoso. Pra ver se eles não tem problema nenhum em aparecer, aquela coisa, sabe? A gente não quer incomodar ninguém. Então, por isso, a gente pergunta antes. E é claro que a gente perguntou se a gente poderia bater o papo com algum deles. Alguns falaram assim, não, podem me mostrar, mas eu não quero falar que eu quero continuar comendo minha comida japonesa. Outros falaram que podem falar sim. E por que não? Deixa eu aproveitar. Eu vou virar a câmera aqui. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Deixa eu sentar aqui do lado de vocês. Pode ser. Ó, quem sabe que o pessoal da Ficha Maria aqui da Macria tá fazendo essas propagandas ao vivo na rede social comigo já tem alguns dias. E aí eles me falaram, eu vou falar com os clientes que estão na casa, de repente se eles vão se importar em bater um papo, eu falei, então vai lá conversar com o pessoal. Vocês vêm sempre aqui, primeira vez que vocês vêm aqui? Primeira vez. Primeira vez? E aí, como é que descobriu aqui a temaqueria? Você passa aí em frente, alguém comentou? No Face? No Face. Ah, que legal. No Face e a gente vira lá, vamos lá, né, pela primeira vez. Que bacana. E aí? A gente adorou. Show, né? Show. É bom demais, né? É bom. Tudo muito bem-vissetido, grande. Pode reclamar, estamos ao vivo aqui, hein? Não, não, não. É muito bom, gente. É muito bom. Podem vir, hein? Aqui não tem nada armado não, viu, gente? Eles estão aqui mesmo, estamos conhecendo agora. E é assim, como ela falou no Face, ela viu, e a gente está no Face ao vivo aqui. E da outra vez que nós te fizemos aqui, tinha umas mil pessoas que curtiram a live, foi muito bacana, mas eu não quero mais apagar para vocês, já vi que vocês arrebentaram. Vocês estão sabendo da promoção? Quero o Hot Roll lá, preenche o cupom. Então, ele vai, então, quinta, sexta-feira, domingo, tem uma promoção bacana, dia 23 de dezembro vai ser o sorteio. A pessoa sorteada vai ganhar um combinado gigante de Hot Roll e o garçom que recebeu vocês também. Bom, aí ele vai falar, ele vai explicar para vocês, o Noel vai... Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Obrigado. Boa noite. É isso, ó. Noel, explica lá para eles a promoção, como é que funciona. Ó, o pessoal está aqui também, está todo mundo comendo, gostoso. Fala sério, eu sou suspeito porque eu gosto bacana, mas deixa eu falar aqui da... Deixa eu mostrar esse temaki aqui, ó. Deixar o pessoal com água na boca. Você gosta de temaki? Tudo bom, goleite? Ó, o pessoal está trabalhando aqui, eu pego assim, de surpresa mesmo. Estamos ao vivo, né, para encher, você fica salivando mesmo. A temaqueria aqui, ó, a ficha-maria, é assim, ó. E deixa eu ver aqui, ó. Vou aqui no cantinho, vou aqui no cantinho. Ele já falou assim, ai, meu Deus, ele vai vir aqui falar comigo. Ele vai vir aqui, tudo bom? Não, peraí, come, come, depois eu falo, ó. Deixa eu mostrar aqui, está comendo. Bom, deixa eu ver aqui com o que eu vou falar. Peraí, come, come, deixa eu falar aqui um santista aqui. Oi, meu gente, boa noite, tudo bom? Como é que é o teu nome? Leonardo. Tudo bom, Leonardo? Meu nome é Davi, prazer. A gente está fazendo uma live aqui no Facebook, na Ficha-maria, tem uma querida. Já faz um tempo que eles estão fazendo uma propaganda comigo, assim, toda semana a gente faz um ao vivo, né? Para mostrar a casa, como é que funciona e tal. Você já veio aqui alguma outra vez ou é a primeira vez também? Não, é a primeira vez. Primeira vez também? Caramba, eu estou dando sorte hoje. Estou pegando uma galera que está vindo pela primeira vez ali. O primeiro casal que eu bati um papo ali, eles me falaram que descobriram a Ficha-maria aqui pela internet, no Facebook. Como é que você ficou conhecendo a casa? Alguém te falou, você passou em frente e viu? Eu moro aqui perto, então eu passo aqui sempre, aí eu vi. Aí hoje resolveu falar, vamos até lá. Sim. E aí? Eu já tinha pedido por delivery antes. Ah, então pelo delivery você já tinha pedido. Já, já. Aí resolveu hoje vir aqui pessoalmente. E aí, como é que é? Fala pra mim. Ah, é muito bom. Show pra caramba. O ambiente é muito bom. O lugar é agradável pra caramba aqui, né? Sim, muito agradável. Comida é muito boa e grande também. E vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Então agora vamos sair desse açúcar de comida japonesa e fala aí. Tá com a camisa do Santos. Vamos pra Libertadores ano que vem? Ah. Tem que ir, né? É. Tem que ir. É confirmado, né? Pô, pelo amor de Deus. É seu autor. Vai, seu autor. Obrigado, meu velho. Fica com Deus. E eu bom domingo pra você. Valeu, obrigado. Bom, acho que eles já comeram. Tudo bem? Já comeu, hein? Tá tranquilo? Consegue falar? Não. Então tá. Então eu vou falar com ele. É ele que eu vou falar. Me fala como é que é o teu nome. Rafael. Rafael. Bom, todos que eu perguntei aqui estão vindo aqui hoje pela primeira vez. É a sua primeira vez também? Não. Já viu outras vezes aqui também? Você gosta muito dessa comida? E quantos anos você tem? Doze. Doze anos? E já tá arrebentando na comida japonesa. O que você mais gosta? Temaki? Temaki. Hot roll. Temaki, né? Temaki é campeão demais, né? É muito bom. Quem é aquela pessoa ali na frente? Minha mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Tudo bom? Oi. Estamos ao vivo aqui na internet. A gente tá fazendo essa propaganda pra Ficha Maria. Já faz tempo que eles fazem comigo. A gente vai dar uma... Vamos continuar e até o ano que vem, toda semana a gente vai estar ao vivo aqui. Bom, quantas vezes você já vê aqui? Você lembra? Não. Você falou que não é a primeira vez. Mas já viu outras oportunidades. O casal aqui atrás, ele falou que é a primeira vez que ele vem aqui. Mas ele sempre pede pelo telefone, né? O delivery. Você já pediu em casa também pra comer? É bom demais, né? É muito gostoso. E aí, recomenda? Recomenda. Recomenda. O pessoal pode começar cedo, assim que nem você, comendo comida japonesa. Vale a pena, né? Obrigado, viu? Eu não quero atrapalhar mais vocês. Fiquem à vontade. Talvez vocês já estão terminando, mas se quiser continuar, fica à vontade. Obrigado, viu? Gente, é assim, ó. Ficha Maria Temaqueria, no Canal 2, aqui na Bernardino de Campos. No final dessa live, eu vou postar o link do Instagram deles, do Facebook deles. Mas se você não conhece ainda, vem conhecer. Você que de repente passou em frente, dá uma entrada. Então, liga pra eles, eles entregam pra você em casa. Tem muitas promoções. Na quinta-feira, a última quinta-feira agora, eu estive aqui. Falei das promoções. Inclusive, às sextas-feiras, tem música ao vivo. E tem um monte de promoção bacana pra que vocês possam aproveitar. Eu vou reforçar de novo a promoção do Hot Roll, o Quero Hot Roll, que funciona da seguinte forma. Quinta, sexta e sábado e domingo, você vem daqui no Ficha Maria Temaqueria. Se você consumir acima de R$ 80, você vai preencher o cupom, deixar ele no caixa. Dia 23 de dezembro, agora eu sorteio. E você corre o risco muito grande de levar aí um combinado de Hot Roll Show, de batalho, muito bom. Não só você, mas quem te serviu também, ou seja, o garçom. É isso mesmo, né, Noel? O bacana tá atendendo aí, né? Ele tá atendendo ali. Ele deve estar com o cartão. Ah, já tô preenchendo o cupom aqui, ó. Bacana, é isso aí. Dia 23 de dezembro, obrigado eu. Boa sorte, viu? Passa pra gente. Você já sabe, lembra o telefone? Sim. Fala pra gente. Código 13. 13-3301-6187-6187. Esse telefone que você passou agora, a galera aqui pode ligar e vai receber em casa. Vai receber aqui. É o delivery, tá? Pra você receber em casa. Agora, passa o endereço. É Bernadino de Campos, que número? É Bernadino de Campos, número 332. 332, aqui em Santos, canal 2, Bernadino de Campos. Só não funciona na segunda-feira, é isso? Só não funciona na segunda-feira. É de terça a domingo. De terça a domingo. Você já tá aqui, convidado. Abre a partir de que horas? 19 horas a casa? A partir de 19 horas. A partir das 19 horas. Hoje é um domingão. Gente, posso falar? E não para de chegar gente, né? Tá chegando mais gente aí. Saiu agora, um pouco antes de começar a live, já tinha saído uma família com umas 4, 5 pessoas. Aí eu abri a live rapidinho e já peguei aquele casal também na saída. Você vê quantas pessoas já tinham saído. Agora há pouco, que acabou de preencher aqui o cupom, também saiu aqui mais um casal. E tá chegando gente, tá chegando gente. O que horas são agora? São 9h40, 9h39, né? 9h39. Então assim, Ficha Maria Temaqueria. Acessa o site deles que é Ficha Maria Temaqueria. É isso ou não? Só Ficha Maria.com.br. No Facebook, no Instagram. Vou postar pra vocês aqui os links pra que vocês possam curtir lá. Essa live também compartilhar, tá? E venham aproveitar as promoções. Vamos encerrar por aqui, né Noel? Lá pra lá. Aguardem. Então sexta-feira você tem as músicas ao vivo. Sexta-feira é a música ao vivo. E as promoções continuam. Continuam. Tem muitas promoções. Só não come quem não quer. É verdade. Ó, comida de qualidade. O legal é que o casal ali agora pouco que acabou de sair me falou que a comida é muito bem servida. Muito bem servida. Isso é muito bom. Eu acho que a gente tem que se orgulhar que a gente tem o maior Temaqueria. É verdade. Eu já provei e recomendo, hein? Posso te falar, se você come muito, assim como eu, dois Temaqueria você vai ficar cheio. Porque já é grande. Já é grande. Bom demais. Eu vou falar que é tudo da melhor qualidade. É verdade. Então aguardem, porque o pessoal me cobra muito. Fala, ah, Davi, legal. Você bateu o papo do sol. Mostra na próxima live. A gente vai montar um prato. Sei lá, Guilherme. Agora eu mostrei o Temaquer ali. Eu vou ser sacana com você. Que nem das outras lives. Outras lives que eu pego e como ao vivo, o pessoal fica me xingando. Mas, ó, vem pra cá, tá? Não passa vontade, não. Vem aqui na Ficha Maria Temaqueria, canal 2, Bernardino de Campos, 332, e você vai ser feliz, certo? Obrigado, Raquel. Obrigado. Aguardem as próximas lives. Obrigado vocês aqui. E aguardamos a sua visita na Ficha Maria Temaqueria aqui em Santos. Vem pra cá.